E PlanPyping Tutorial Básico Este vídeo mostra como subdividir uma linha em diferentes trechos, nominados Pools, para o prefabricado. Se pega este comando que apresenta a seguinte janela. O primeiro que temos que fazer é selecionar a linha de trabalho. Ao selecionar uma linha, esta é analisada. E, se seus componentes têm definido os Pools, seus valores são carregados neste menu. Em nosso caso, vemos como não temos definido nenhum. O nome de um Spool está composto por um máximo de três caracteres e se trata de uma característica atribuída a cada componente. Pode ser modificada em qualquer momento e também eliminada. Em nosso exemplo, definiremos três Pools para esta linha, ou seja, três trechos de componentes contíguos para o prefabricado. Comecemos com o Spool A, cujo nome introduzimos neste espaço. Para criar este nome de Spool, simplesmente apertamos a tecla Enter. Seu valor aparecerá no menu à esquerda. Aquilo que esteja selecionado neste menu é o Spool ativo. O botão Atribuir Spool atribui o Spool ativo aos componentes que se selecionam. Se utiliza o selector Ducato. Definiremos agora o seguinte Spool B. Incluiremos neste Spool a partir desde a flange até a curva superior. E agora atribuamos o resto dos componentes aos Spool C. Só os componentes desta linha serão modificados. A seleção de componentes de outras linhas é ignorada. Agora podemos verificar o que estivemos fazendo e que o comando nos mostre todos os Spools atribuídos. O comando mostra antes os componentes sem Spool atribuído que, em nosso caso, são a válvula e seu operador. Este é o Spool A. Este é o Spool B. E este é o Spool C. Podemos continuar com outra linha ou terminar aqui. Se necessitássemos definir um comprimento de ajuste na extremidade de um dos Spools, se utiliza este comando. Este comando agrega um comprimento de ajuste numa extremidade de um tubo, ou seja, a geometria do modelo não muda. Mas no cômputo de materiais, o comprimento deste trecho de tubo é incrementado por o ajuste atribuído. Selecionemos agora a extremidade do tubo que receberá o ajuste. Vemos que esta extremidade não tem atualmente um ajuste atribuído. Eliminamos a marca em só leitura e podemos agora definir um comprimento de ajuste que copiamos desde o default do projeto. Também pode ser introducido um valor diferente. Gravamos o ajuste no componente. Podemos verificar o valor escrito consultando as características do componente. e aí o